Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauber Lab e hoje vai ser mais um vídeo sobre AI. Nesse vídeo específico nós vamos mostrar como você pode ter o seu sistema de AI ou seu JAT-GBT instalado localmente na sua rede. E antes da gente começar a explicar o que seria esse JAT-GBT, seria o sistema de inteligência artificial na qual ele pode responder algumas coisas para você. Você pode fazer algumas perguntas e ele vai continuar essa conversação até que chegue a sua resposta e você pode continuar fazendo isso. OpenAI lançou seu próprio sistema, que seria o JAT-GBT, atualmente está na versão 4, mas um dos vídeos anteriores na qual eu mostrei sobre esse sistema estaria na versão 3.5. Porém, JAT-GBT ou OpenAI não é a única empresa que está trabalhando com esse sistema de AI, teria outras empresas. Uma delas é o META, na qual ele tem um sistema LAMA e esse sistema LAMA agora está available ou tem a possibilidade de você fazer o download e rodar do home na sua rede. Então, nesse vídeo eu vou mostrar como você pode instalar esse sistema e como você pode utilizar esse sistema. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que a gente comece a explicar como você pode fazer a instalação, nós vamos ir pelo básico. Primeira coisa, a linguagem que nós vamos estar instalando seria o LAMA, na qual foi fundada e criada pelo sistema META. E essa linguagem seria uma linguagem grande, na qual tem vários parâmetros. Diferentes parâmetros teriam maior precisão, porém vai precisar de mais processamento para rodar esses diferentes parâmetros. O primeiro parâmetro, ou o primeiro tamanho de parâmetro, seria com 7 bilhões de parâmetros, depois seria 13 bilhões, depois 33 bilhões e por fim 65 bilhões. E esses parâmetros vão completar ou melhorar a precisão das suas informações. O que ele pode fazer? Ele poderia resolver problemas matemáticos, eles podem corrigir problemas de programação, pode prever o que você vai estar escrito, ou até fazer algumas respostas básicas para você. Além do mais, ele tem a opção de pelo menos 20 diferentes línguas, então possivelmente a língua portuguesa teria essa opção, porém eu não testei muito com a língua portuguesa. E daqui ele mostra a opção de você fazer o download por paper, mas nós não vamos fazer isso, o que nós vamos fazer? Porém, no passado a única opção de você ter acesso às informações seria você entrar no Facebook Research, na parte de Lhama, na qual seria oficial do Meta, e aqui você deveria entrar no Google Forms e fazer o cadastro desse sistema para conseguir o API. Uma vez você feito o API, daí sim você poderia fazer o download da imagem, e você poderia rodar a imagem de acordo com as necessidades, na qual você poderia baixar a linguagem 7B, 13, 33, 65. E esse sistema funcionaria com vários tipos diferentes de sistema. Porém, por que ter a necessidade de você fazer o cadastro no sistema Meta, e para que você teria a necessidade de baixar o sistema oficial se há um tempo atrás, ou pelo menos umas 4 ou 5 semanas atrás, o sistema Lhama vazou, e desse jeito você pode baixar e rodar localmente na sua rede. Então, desse jeito que nós vamos rodar? Nós vamos rodar esse Cocktail Peanut Dalai. E esse Dalai seria o sistema Lhama com um pouco de aprimoramento. Ou você também pode rodar diretamente o sistema Lhama e não ter esse seguinte treinamento que o Dalai tenha feito. Então, se a gente vir aqui, o que ele vai funcionar? A instalação é bem básica, simplesmente você vai rolar o sistema Dalai Lhama para fazer o download, e depois disso você vai rodar o sistema Dalai. E antes da gente começar a fazer o download e ver como ele iria funcionar, nós vamos ver qual tipo de sistema, qual tipo de plataforma que ele funciona. Então, desse jeito, você pode rodar na plataforma Linux, Mac e Windows. E aqui ele fala mais ou menos a quantidade de memória que é necessário no seu HD para rodar esse diferente sistema. Então, se você rodar o sistema 7B, você tem que ter pelo menos 4 GB. Se você rodar o sistema 13B, você tem que ter 8 GB. Se você rodar o 30, 16 GB e o 65, 32 GB. Mais ou menos ele vai aumentando até você chegar no de 65 parâmetros. Outra coisa que é interessante é que só a linguagem 7 e a 13 estão permitidas, ou que você tenha acesso para fazer o download no momento, porém, nós vamos instalar especificamente o 7 para salvar um pouco de tempo. A resposta não vai ser tão precisa, mas você pode instalar as outras versões de acordo com a sua necessidade. No caso, nós vamos instalar no sistema Linux e vamos seguir passo a passo como que nós vamos fazer essa instalação. Antes que você comece a sair instalando, eu vou te falar, eu tentei instalar em uma máquina virtual, porém, não funcionou. Não sei o que eu fiz errado e não deu certo, porque exatamente existem os mesmos parâmetros que nós vamos rodar. Quando você coloca em uma máquina virtual, ele para de rodar. Então, desse jeito, possivelmente, você não vai conseguir instalar em uma VPS e tentar rodar isso fora da sua casa. Tem a necessidade de você rodar local em um computador físico, e desse jeito nós vamos rodar nesse computador físico. Outra coisa, nós vamos descer aqui, nós não vamos rodar no sistema Mac, nós vamos rodar especificamente no sistema Linux. Porém, se você tiver uma máquina Windows, você pode vir aqui e seguir essas etapas. Se por acaso você quiser que eu explique como que você pode rodar no sistema Windows, por favor, dê seu comentário e eu vou explicar passo a passo como fazer isso e quais são os problemas. Porém, porque nós usamos a maioria das vezes Linux, então eu vou rodar no sistema Linux. Para rodar no sistema Linux, o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, eu tenho um laptop e esse laptop eu vou instalar o meu, o botão. O botão server não precisa de desktop, eu simplesmente preciso de um laptop. Só para você ter uma ideia, esse laptop tem um processador com oitava geração, então ele é meio antigo e mesmo assim ele vai rodar. Então, primeira coisa, nós vamos instalar o botão nesse sistema, nós vamos pular esse setup por causa que é básico, e daí nós vamos entrar na nossa rede. Uma vez esse computador ligado, nós vamos abrir o PUT e nós vamos ter acesso. Você poderia ter acesso diretamente no seu servidor, porém, eu não quero estar rodando fisicamente nesse servidor, então desse jeito eu vou abrir meu PUT. O que agora nós precisamos fazer? Nós precisamos, então, entrar na nossa máquina, então nós vamos entrar com o nosso celular, CyberLab, e vamos colocar minha senha. E agora eu acabei de entrar nessa máquina. No meu caso, eu tenho 97 GB total, eu tenho 7.4% utilizando, aqui seria a temperatura do meu sistema, e então agora nós vamos começar a atualizar meu sistema. Eles falam para eu rodar esse sistema de lista atualizável, então nós vamos rodar esse sistema de lista, primeira coisa. Após ter rodado, nós vamos fazer a atualização do nosso sistema. Para fazer a atualização do nosso sistema, nós vamos rodar o seguinte comando. Eu vou limpar, e nós vamos rodar sudo apt update, and sudo apt upgrade, e vamos colocar yes, e vamos dar enter. Desse jeito, ele vai pedir minha senha, eu vou colocar minha senha. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a atualização da minha lista, e vai fazer o upgrade de todos os programas para ficar atualizado. Isso pode demorar um pouco mais tempo, dependendo da quantidade de informações que você tem, ou a velocidade da internet, então nós vamos esperar até ele terminar de fazer o atualização e o upgrade do meu sistema. Uma vez que o nosso sistema atualizou, nós vamos vir aqui, ele fala que você tem que ter a versão correta de Python, e a versão correta de Node.js. Então desse jeito, ele fala que a versão correta do Python seria a versão inferior a 3.10, e a versão do Node.js seria superior a 18. Então, se a gente minimizar de volta. Então, agora, a primeira coisa, nós vamos verificar qual versão de Python que nós estamos utilizando. Então, nós vamos colocar python 3, espaço, barra, v, e vamos dar enter. No meu caso, eu estou utilizando a versão 10.7, então é inferior à versão 3.11, então, perfeito. Então, agora, nós vamos instalar algumas dependências. Para instalar essas dependências, nós vamos rodar o seguinte comando, suda pt get install, yes, python, python, and python, e vamos dar enter. Agora, ele fala que vamos precisar instalar 278 megabytes, porque eu já coloquei yes, então ele vai fazer o download automático, e eu não posso fazer absolutamente nada. Então, nós vamos esperar ele terminar de fazer o download. Em vez de instalar essas dependências, nós vamos instalar as outras dependências. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar suda pt install build extension python 3, eles vão dar enter. Ele não precisou atualizar absolutamente nada. Uma vez que tem nada para fazer essa instalação, nós vamos entrar como root, então, vamos colocar sudo sudo, e agora, vamos colocar cd, e nós vamos instalar mais um aplicativo. O aplicativo, nós vamos instalar para ser apt install dnf, e ele vai precisar instalar 17.7 megabytes no meu sistema, então, eu vou colocar sim, e vamos esperar ele terminar de fazer o download. Após ele ter instalado isso, nós vamos instalar mais um aplicativo, que seria todas as bibliotecas para funcionar corretamente, então, eu vou colocar dnf install make automatic kernel level python virtualization, e vou colocar enter. Então, nós acabamos de fazer o download, toda a restrição. Após feito esse download, agora sim, nós vamos poder adicionar linguagem de programação. Nós temos duas opções. Ou você, nós podemos adicionar diretamente a linguagem Lhama Model, na qual vamos ter que colocar o comando npx.dalae.lhama.install, ou, se não, nós vamos fazer a instalação do Alpaca. Agora, você vai me perguntar, Alan, qual que é a diferença dos dois? Basicamente, a instalação do Lhama seria a linguagem básica, sem nenhuma modificação, nem nada, simplesmente foi a gestão de meta, foi copiada, e está sendo essa a linguagem. Já o Alpaca, ele é baseado no sistema Lhama, porém, teve alguns treinamentos para ficar mais específicos, e para ele ter uma linguagem melhor. Então, desse jeito, nós podemos instalar a linguagem Alpaca, para ter o melhor de tudo. Outra coisa, você não precisa instalar só a imagem Alpaca 7p, você pode instalar a 13p também. Então, você pode colocar 7 e 13, ou só o 7. No meu caso, eu vou só instalar o 7, porque eu quero salvar tempo, mas, se você quiser testar em uma versão um pouco melhor, pode instalar a versão 13, 33 ou 65, porém, dependendo da velocidade do seu computador, essa linguagem é um pouco maior, vai demorar muito mais tempo, por causa que ele vai processar tudo. Porque eu estou usando um laptop antigo, e o laptop não tem muito poder, então, é melhor eu rodar a versão 7p. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa informação, voltar aqui no meu Put, vamos limpar essa página, e vamos colar essa informação. Agora, nós podemos dar Enter. Ele vai verificar, e ele fala, você vai ter que instalar as informações do Pact, da LIE 0.31, nós vamos colocar Yes, Enter, e agora, ele vai começar a fazer a instalação. O que ele vai fazer? Ele vai, etapa por etapa, fazer a instalação, e após isso, ele vai fazer o download dessa linguagem através do Torrent. Então, dependendo da velocidade da internet que você tem, vai ser um pouco mais rápido, ou um pouco mais devagar, porém, vai ser exatamente esse mesmo processo. Ele vai instalar todos os aplicativos necessários, vai fazer o download dessa linguagem, e depois disso, nós podemos testar ela. Então, vamos esperar mais um pouco, até ela terminar essa primeira etapa. Como eu falei, ele vai começar a fazer o download de tudo. Então, ele está fazendo o download da linguagem, e aqui seria o tempo. Esse download de linguagem vai demorar um pouco mais tempo, porque ele vai fazer o download de quase gigabytes, e se por acaso você tiver a internet lenta, quase gigabytes vai demorar bastante tempo, se você tiver a internet rápida, quase gigabytes vai ser mais rápido. Então, por isso mesmo, esse tempo de espera pode ser maior ou menor. Além do mais, dependendo da potência do computador que estiver rodando, ele vai demorar muito mais tempo que o normal. Então, vamos continuar esperando até ele terminar. Perfeito? Ele acabou de fazer o download dessa linguagem, ele apareceu aqui, run np for update, então nós vamos atualizar esse npm, então nós vamos dar enter, e ele vai fazer a atualização. Então, desse jeito, 25 pacotes foram atualizados, e está tudo rodando perfeitamente. Agora, nós podemos iniciar o sistema da LIE serve. Então, para isso, nós vamos colocar npx da LIE serve, e nós vamos dar enter. A mesma coisa, ele vai começar a rodar esse sistema, se por acaso tudo for instalado, ele vai aparecer essa informação, local 3000, a porta 3000, porque eu não estou usando o mesmo computador que eu estou usando, eu estou usando em um outro computador que estaria em outro local, então vou ter que colocar o IP address dessa máquina. Então, nesse caso, o IP address dessa máquina será 192.168.1.128.2.300. E agora, nós acabamos de abrir a página do LIE. Aqui tem algumas informações, você poderia colocar o número de previsões ou predictions, repeat, repeat penalty, severity, how many threads, e o tipo de linguagem. Se por acaso você instalou mais de uma linguagem de programação, ou mais de uma linguagem AI, aqui seria a opção de você escolher outras linguagens. Então, se por acaso você instalou a 7B, depois você instalou a 13B, depois a 65B, e você quer rodar as informações da 65B, simplesmente você pode trocar aqui. Outra coisa, se por acaso você não quiser utilizar todos os sistemas, você quer limitar um pouco, você pode colocar em um thread. Aqui seria o speed, então seria quanto rápido que você responda, e aqui seria o repeat penalty, aqui seria o 1.3, na qual ele deveria indicar quanto diferente seria a mensagem ou a resposta anterior. Se por acaso eu quiser trocar isso, colocar menos ou mais, eu posso fazer isso e ver como vai ser as respostas, e como que eles vão modificar durante um post ou no outro. Então agora, select template, você vai ter o diagnóstico, chatbot, default, e assim por diante. No nosso caso, vamos colocar o chatbox, e nós vamos definir o que nós queremos. Então nós vamos falar What is the size of Brazil? E eu coloco como por causa que ele está falando. Se por acaso eu estiver usando outro tipo de formato, se eu estiver usando default, eu não preciso colocar como, eu simplesmente venho aqui e colo essa minha informação, e daí eu aperto Go. O que ele vai fazer? What is the size of Brazil? E daí ele vai começar a escrever para você. Ele faz a pergunta, e aqui ele fala, Brazil has total size of 8.6 square meters. E aqui ele vai escrever, porque o laptop que eu estou usando é mais fraco, então essa linguagem demora um pouco mais tempo. Se por acaso eu tivesse um sistema muito mais rápido, essa linguagem seria muito mais rápida. E outra coisa eu poderia fazer como chatbot, mas eu tenho que colocar as duas apps, e colocar What language is spoken Brazil? Se por acaso eu quiser saber o que está acontecendo, eu posso colocar debug e colocar Go. Desse jeito ele vai aparecer o que está acontecendo, as expressões ou as linguagens, e aqui seria o debug. Então o que ele estaria falando? Ele vai falar aqui no final, língua spoken Brazil, e daí ele vai começar a responder para mim. Um pouco diferente do chat de BT 4.0, ou 3.5, ele continua tendo a resposta. No chat, ou no Lhama, ele é um pouco mais desatualizado, seria mais próximo à versão 3, na qual ele não tem tantas opções, porém você consegue rodar documento na sua rede. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, e te vejo na próxima. Tchau!